Música Esse evento é o lançamento oficial do projeto de estudo dos impactos de longo prazo para as famílias afetadas pela epidemia por Zika Então, na realidade, ele nos permitiu acompanhar as crianças que nós já vimos seguindo e acompanhando desde o início da epidemia em 2016 até esse momento sem interrupção e vai dar a oportunidade de a gente seguir esse acompanhamento até os 13 anos de idade dessas crianças, que hoje estão com 8 anos Olha, é um evento fundamental e o projeto também é fundamental para a gente porque a gente sabe que Recife foi o epicentro da epidemia que primeiro identificou os casos de microcefalia e nós vimos acompanhando essa coorte de crianças desde o início e isso vai permitir a gente escrever com mais detalhe, mais precisão as manifestações de longo prazo que possam vir a ocorrer tanto nas crianças já sabidamente com microcefalia como em crianças que se expuseram durante a gravidez porque a mãe teve Zika Então, assim, é uma doença nova, até então desconhecida e toda informação que vai se somando a partir do momento que as crianças vão crescendo e se desenvolvendo são informações importantes que devem ser publicadas em revistas científicas para o conhecimento geral Música Música Então, esse projeto, desde o início do projeto, nós sempre damos um retorno para a família Então, todos os exames que as crianças fazem nós damos um retorno, damos o resultado do exame mas mais do que isso Então, a gente, quando há necessidade de encaminhar essas crianças nós encaminhamos e algumas pessoas que trabalham junto de pesquisadores são também médicos na assistência dos hospitais que são hospitais de referência Então, eventualmente, nós encaminhamos da pesquisa para os médicos que participam da pesquisa, mas que também fazem parte da assistência E já em março de 2016, houve aqui uma reunião dos pesquisadores que trabalham com Zika do Brasil Depois houve uma reunião com os pesquisadores sul-americanos e finalmente houve uma reunião com todos os pesquisadores do mundo Então, juntando pela Organização Mundial de Saúde A Organização Mundial de Saúde patrocinou esse encontro Então, essa colaboração científica, ela é fundamental O projeto, ele foi e ele é até hoje um suporte No momento em que tudo era dúvida O projeto veio dizer ali Tem alguém aqui com vocês A gente não sabe, mas vamos seguir juntos O projeto deu a mão e disse Só vamos Então, assim, era aquela sensação de amparo mesmo De não estar só Porque não tinha respostas, né? Ninguém, os médicos Era difícil até fazer as perguntas As perguntas das pesquisas e tudo, né? Então, foi um grande conforto Foi, é até hoje Os benefícios do projeto Dessa pesquisa foi muito bom Porque meu filho, através da pesquisa Ele tem urologista Ele tem hidroquinologista Entre outras Entre outros profissionais Que ajudou muito No desenvolvimento Na questão da Da Puberdade dele Porque tem tudo novo pra gente, né? Então, assim Uma criança de 8 anos Tendo coisas que Criança só vai ter lá pra 12, 13 anos Então, assim Foi muito bom essa pesquisa Porque a gente fez um acompanhamento Pra ficar melhor Sabendo o melhor das coisas Tchau, tchau